O vídeo de hoje é sobre a paleta mais esquisita de todas da Jaclyn Hill, essa aqui, Armiton Gorgeous. O maior problema dela é esse esquema de cores. Antes de começar esse vídeo eu fiquei olhando, tentando pensar em que maquiagem eu ia criar usando essa paleta. E se você ainda não viu, eu postei três maquiagens com uma paleta só, que foi a Dark Magic, que é dessa coleção aqui da Jaclyn Hill. Mas essa paleta, eu nem me arrisco a fazer três makes uma paleta, porque eu mal, mal tô conseguindo criar uma maquiagem. Então, só pra não dizer que foi dinheiro jogado fora com essa paleta, eu vou tentar criar uma maquiagem aqui com vocês. E eu já considero essa a pior paleta de todas. Porque com as outras eu já consegui criar maquiagens, mas essa aqui até hoje eu não consegui usar. Então chega de enrolar e vamos começar logo. Se você ainda não viu as três outras maquiagens, vão estar todas linkadas aqui no box de descrição. E essa voz super esquisita, porque eu tô meio gripada, então ignorem a voz, né? Enfim. Eu vou começar usando a cor... Isso é muito difícil. Eu acho que eu vou começar usando a Access, que é este amarelo aqui, ó. É a cor mais amarelona da paleta. É tipo um mostarda. E eu vou usar um pincel fofinho. Vou usar o M441 da Morphe. Eu tô espalhando ela no meu côncavo inteiro, levando até lá em cima. Eu não sei o que eu vou fazer com essas maquiagens. Eu não sei nem como combinar essas cores. Não sei como combinar a cor dela com o meu batom, por isso eu tô usando só um gloss hoje. Tô usando o gloss da Essence. Eu vou tentar usar o máximo de sombras possíveis, pra gente conseguir ver o desempenho do maior número de sombras. Essa sombra amarela, ela tá esfumando bem, ela não tá manchando, não tá fazendo nada estranho. Ela tá indo tranquila. Eu tô gostando que ela não é ultra pigmentada, do tipo que você põe na pálpebra e ela fica neon, sabe? Tô gostando que ela dá um espaço pra você trabalhar com ela, esfuma, esfuma, esfuma. E ela vai dando aquela desaparecidinha de leve. Agora eu vou vir com o pincel E35 da Sigma, fofinho também. E a cor Agent, que é um laranja um pouquinho mais escurecido do que este outro laranja aqui. Engraçado que essas paletas não tem mais pra vender no site da Morphe. Da Ulta, se eu não me engano, ainda tem. Mas fizeram um tanto escândalo pra nada, né? Porque essas paletas aqui floparam bonito. Dei uma laranjada nesse amarelo, funcionou bem também. A cor tá espalhando direito, tá decente. Não tá extremamente sem pigmentação, mas também não tá ultra pigmentada. Ok. Vou vir com a Secure, que é o outro laranja que eu falei. Só pra ver a diferença desses dois e ver se não são cores que alguma delas podia ter sido substituída. Pra mim tá dando literalmente o mesmo desempenho, tá? Esquentando um pouco a sombra amarela da mesma forma. Vou pegar o pincel E25 da Sigma e vou vir com a Smooth Criminal. Esse marrom quente aqui. Vou pôr no meu cantinho externo. Essa Smooth Criminal tá manchando. Tá um saco. Não tá espalhando bem aqui no côncavo. Já troquei de pincel pra ver se o problema era o pincel. Ai, tá um porro. Ó, vocês conseguem ver a manchona que tá bem no meio? Eu vou vir com a Pro, que é esse marrom aqui, por cima pra tentar escurecer um pouco mais o cantinho externo. Gente, eu preciso falar que eu tô gravando e pensando em Riverdale. Eu tô assistindo essa série compulsivamente. Eu comecei há pouco tempo e tô quase acabando a segunda temporada. Eu não sei por que eu não comecei essa série antes. Eu tô adorando. Se vocês estiverem vendo uma série muito legal, me conta aqui nos comentários. Ou se vocês tiverem qualquer série muito boa pra indicar, me conta aqui, porque daqui a pouco Riverdale acaba e eu não vou ter o que assistir. Então, me ajudem a não ficar sem série. Porque não tem nada mais cruel nessa vida do que não saber o que assistir. Nada tá esfumando direito. Tá ficando só muito mais escuro, porque eu tô tentando preencher esses lugares que tão manchados. E tá só manch... Não sei como arrumar. Capa do vídeo vai ser tipo... Why, Jacqueline? As sombras brilhosas, essas aqui são as que temos. Essa da ponta. Essas duas aqui. Eu vou passar a Guilty Trip, que é esse dourado mais aberto aqui, ó. Mais claro. E mais amarelado do que este aqui, que eu acho um pouco esverdeado. Essa senhora, que brilho ruim! Gente, eu acho que vocês não tão nem conseguindo ver nada, né? Porque olha aqui no monitor, o brilho não tá aparecendo nada. Tô ficando muito chateada, porque os três vídeos com a Dark Magic deram super certo. Os três ficaram super bonitos. Só que isso aqui... Eu vou tentar aplicar a Classified, essa aqui, ó, por cima. E vamos ver como fica. Eu vou aplicar só no meio mesmo. Mas essa Classified não tá aparecendo. Ela parece ser tipo um top coat, mas... Não consigo ver qual o sentido de fazer... Colocar na paleta uma sombra que, tipo, não serve pra nada. Não... Isso tá muito ruim. Com esse pincel aqui, chato, o E15 da Sigma. Eu não sei bem o que eu quero fazer. Eu acho que eu vou passar só um marrom. Vou passar esse Smooth Criminal da linha d'água. Eu queria muito usar esse verde pra ver se ele faz alguma coisa. Mas acho que se eu pôr o verde aqui, vai desandar tudo. Só que tá na mesma paleta, né? Eles deviam ir juntos. Eu vou usar o Top Secret, que é esse verde sim. Já tá ruim, meu, né? Vamos, pelo menos, investigar as sombras. Com o M124 da Morphe, eu vou dar uma esfumada nesse verde. Esse é meio que um verde militar. Eu não achei a cor péssima. E tá esfumando ok. Então, acho que é uma das cores ok. Vou voltar com a Smooth Criminal e dar uma esfumadinha aqui pra unir tudo. Agora eu vou vir com a Coin, que é a mais dourada de todas. E vou aplicar na linha d'água. Quer dizer, no cantinho interno inferior. Acabei aplicando por cima do verde. Eu acho que até que deu um toque. Eu espero que vocês estejam entendendo que chegou um certo momento nessa maquiagem que eu não sabia mais o que fazer. Comecei a colocar o máximo de sombras possíveis que tem nessa paleta pra gente conseguir conhecer mais as cores. Eu sei que nada disso aqui mais faz sentido. Não tem o que fazer. Ainda tem essa sombra aqui, a VIP, que eu vou usar. Com o pincel E45 da Sigma, eu vou pegar a VIP e colocar no meu cantinho interno. Eu acho que essa é a única sombra com qualidade dessa paleta. Não é linda, maravilhosa, mas ela serve o propósito dela. Que é ter esse brilho de iluminador. Não é esse brilho que a gente quer compactar na pálpebra, que é o caso das outras. Pelo menos essa VIP brilha, mesmo aplicada com um pincel fofinho. E esse foi o pior look que eu já fiz pra esse canal. Eu vou finalizar um olho só e ficar aqui conversando com vocês assim de ladinho. Eu acho que eu não vou nem fazer esse outro olho, porque não tem condições de terminar o dia usando isso. Bom, eu passei um lápis marrom da NYX na linha d'água e também usei o rímel Man Eater da Tarte e o High Impact da Clinique. E nada salvou essa maquiagem. Muito obrigada por nada, Jaclyn Hill, porque essa paleta é uma merda. O kit todo vem com essa paleta e mais outras três, que eu gostei das outras três. Essa aqui não vale a pena nem ter, porque nenhuma dessas cores eu acho, tipo assim, aquela cor coringa. Aquela cor que, se você tiver, vai servir pra várias maquiagens. Eu acho que no máximo, essa VIP aqui, ela faz um trabalho decente, ó. Não é péssima. Sabe, ela tem um brilhinho, ela tem uma radiança, ela é bonita. Ela serve de iluminador pra maquiagens mais dramáticas. E essa e essa Top Secret são as únicas sombras que eu digo que são razoáveis. Daqui pro resto, oito sombras que não fazem a mínima diferença. Essa amarela também funciona bem. Então vamos contar que Top Secret, VIP e Access são sombras, ok, sombras boas. De resto, não servem. Então pra mim, gastar 15 dólares numa paleta onde 7 de 10 não funcionam, não vale a pena. Então é isso, é com essa cara que eu termino esse vídeo. Muito obrigada, Jacqueline, por nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!